Este telefone permite-nos ouvir vozes ligadas às tradições do passado. Depois de marcar um código, ouço a canção que foi cantada durante o processo de cultivo de Mastic na ilha de Sios. Este gráfico tem uma finalidade educativa. Descreve a forma como o vidro era fabricado em França, e em particular o trabalho de um famoso vidreiro chamado Georges Bontem. Quando o carrega nas molduras, vemos o processo real, a forma como foi feito. A banda desenhada mostra-nos o processo passo a passo. E em cada quadradinho posso ver o processo real, tal como o artesão o fez e como o processo artesanal foi adquirido. Este instrumento lembra-nos como começaram todas as representações binárias e as tecnologias digitais. Tudo começou com as caixas de música. Foram a fonte de inspiração de Joseph-Marie Jacquard para fazer o seu famoso diar. Com cartões perfurados, codificou os motivos que seriam decididos nos tésteis. Mais tarde, Charles Babbage e Ada Lovelace criaram a primeira máquina analítica que resolvia questões. Depois, Alan Turing fez o primeiro computador que foi utilizado para descodificar as criptografias durante a Segunda Guerra Mundial. Esta é uma velha máquina fotográfica. Foi adaptada para ser uma ferramenta para criar postais virtuais. Depois de selecionar a imagem que gosto, posso ir para a frente da máquina e ser incluído na fotografia. Desta forma, posso criar um postal virtual e enviá-lo por e-mail aos meus amigos. Tchau. E aí